Olá, eu sou a Paloma Venancio, sou Lash Design e a minha especialidade é o Lash Lift. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu segredo pra conseguir as minhas clientes. Mas antes, eu já peço a vocês pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que aqui tá cheio de dicas da técnica do Lash Lift. E também se você tiver interesse em fazer o meu curso de Lash Lift, ele é tanto pra iniciantes como pra pessoas que já estão na área, que não estão satisfeitos com o resultado. Você não vai aprender apenas um passo a passo, mas como realmente funciona a técnica do Lash Lift, o link do curso está na descrição do vídeo. Então, vamos lá aprender sobre esse segredo. Como que eu faço pra conseguir minhas clientes mesmo atendendo em casa? Bom, na época quando eu comecei a atender, eu não tinha condições de montar um estúdio, de pagar um aluguel, e eu resolvi montar um espaço dentro da minha própria casa. E aí eu pensei, e agora, como é que eu vou fazer pra conseguir as clientes? Como que elas vão saber que eu estou atendendo aqui dentro da minha casa? Gente, uma coisa que muita gente ainda não sabe é que o melhor meio de divulgação do seu trabalho hoje são as redes sociais. Não tem lugar melhor pra você divulgar o seu trabalho, a não ser nas redes sociais. É muito melhor hoje do que panfletar, por exemplo, que antes as pessoas panfletavam muito, né? Hoje não existe isso mais. Hoje os panfletos ficam dentro da caixinha de correio lá, ninguém nem vê mais isso. Mas na internet a pessoa não fica, né, um dia sem entrar na internet, sem entrar ali nas redes sociais. E é aí que de repente você, né, aparece ali o seu trabalho pra pessoa, se ela estiver pesquisando sobre algum assunto ali, se eles entenderem que a pessoa está interessada, aparece o seu trabalho ali pra aquela pessoa. Mas como assim, você aparece pra uma pessoa? Gente, existe algo hoje que chama tráfego pago. E o tráfego pago, ele é simplesmente você pagar pra ser divulgado. Mas aí você vai pensar assim, não, mas eu tenho que pagar muito dinheiro pra ser divulgado, pra divulgar meu trabalho. Como que funciona? Não, você não precisa pagar muito dinheiro. A partir de um dólar, que hoje entra na média de seis reais, na data de hoje, você é divulgado pra aproximadamente mil pessoas. Mil pessoas ali vão rolar e vai ver a sua foto ou vai ver o seu vídeo. E é assim que eu comecei a divulgar o meu trabalho. A gente pode escolher quilometragem, né, não adianta eu colocar pra aparecer pra pessoas muito longe, que a pessoa não vai conseguir vir aqui. E desse jeito, gente, foi que eu consegui as minhas clientes. Eu falo pra vocês hoje que 90% das minhas clientes são através das redes sociais, foram através do tráfego pago. Uma vez que viram lá, né, o meu anúncio, a minha publicação, gostaram da minha foto, ou num vídeo, né, gostaram do meu resultado, entra em contato comigo pelo WhatsApp e aí o agendamento é feito. Uma vez que gostam, né, a pessoa tá sempre ali agendando novamente com a gente. Então aí você já ganhou aquela cliente, né? Então vale muito a pena. E no meu curso tem esse bônus, né? Eu ensino como você vai conseguir suas clientes. Eu ensino todo o passo a passo de como fazer o tráfego pago sem precisar de muito investimento. Porque quando a gente começa algo, muitas vezes a gente não tem como investir muito valor, né? A gente não tem como investir muito dinheiro. Então, eu sempre repito, né, a gente pode começar dentro da própria casa. Hoje eu teria condições perfeitamente de alugar um local, mas eu gosto de trabalhar no conforto da minha casa, eu gosto de ter tempo pra mim, eu gosto de ter tempo pra minha família. E eu tenho essa facilidade, né, que eu faço o tráfego pago, as pessoas verem lá os meus resultados, gostam, agindo comigo e vêm e se tornam as minhas clientes, né? Mas pra isso é lógico também que você tem que ter bons resultados, né? Você tem que treinar bastante. Então pra isso é super importante você fazer o curso, você treinar, né, fazer modelos, tirar boas fotos, mostrar antes e depois, fazer fotos, né, e fazer vídeos. E aí você começa ali a estar divulgando o seu trabalho. Não pense que quando você começar a trabalhar, seja, né, o que for, no caso aqui a gente tá falando especificamente do Last Lift, que você vai agendar ali pra seus principais clientes vão ser conhecidos, parentes. Não, gente, não vai ser, né? Você tem que buscar pessoas de fora, essas pessoas que serão seus clientes, serão pessoas de fora, não conte com conhecidos, com parentes, tá? Isso não vai acontecer. Então se você fizer um bom curso, treinar bastante, fizer modelos, tirar boas fotos, aí eu te garanto que você, através do tráfego pago, vai conseguir as suas clientes, mesmo se você atender em casa. Se você tiver um espaço, também pode fazer a mesma coisa, né? Pode também fazer o tráfego pago, não é problema nenhum, né? Pode fazer tanto atendendo na sua casa, ou atendendo num espaço, seja o que for. O importante é a gente fazer um bom trabalho e também saber divulgar esse trabalho. Porque eu sempre falo com as minhas alunas, não adianta a gente fazer o melhor Last Lift se a gente não sabe vender o nosso trabalho. A gente tem que saber vender o nosso trabalho. E esse bônus tá lá no meu curso, tá bom? Se você quiser saber com detalhes como é feito o tráfego pago, tem um bônus lá pra vocês ensinando como que eu fiz pra conseguir as minhas clientes, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreve no canal. E se quiserem aí fazer o meu curso de Last Lift, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.